Música Sensacional né pessoal, você que ligou a televisão agora é o programa Ornelas, qualidade de vida e saúde, nove anos de audiência. Obrigado a todos vocês de Niterói, São Gonçalo, Leste Polonense, TV, o Flucanal 12 e os turistas né, que eu sempre falo nessa cidade que tem 16 praias né, nós estamos, esse evento maravilhoso dessa empresa que já está dando o boom aí para o Brasil e para o mundo inteiro né, futuramente aqui no Noi, de frente a praia de São Francisco, essa praia também que traz muito turista né, Niterói é uma cidade de atrair turistas e estamos aqui nesse evento maravilhoso da premiação desse catálogo né, que já está, o que tem de falar desse catálogo já tem uma referência grande da cordial cosmético e olha que eu encontro aqui, essa linda e maravilhosa apresentadora, jornalista, que tem um programa fazendo sucesso na região serrana. E atenção vocês de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, pessoal da montanha, que assiste o programa da Francine Janardi, que vai falar um pouquinho, que é uma das colaboradoras desse produto, qual é o segredo desse produto no mercado, que já está dando o boom? Fala para o nosso pessoal, Francine. Bom Marcos, primeiro eu quero te agradecer pelo espaço, é um prazer. Eu que agradeço. Falando aqui do seu programa, aqui na região litorânea, na verdade, do estado do Rio de Janeiro, aqui em Niterói, uma cidade maravilhosa, TV UFlu, um beijo para todo mundo. Obrigado. E a gente tem que falar realmente esse prestígio aqui da cordial, um produto que tem 15 anos no mercado, muita credibilidade, produtos 100% naturais, de qualidade, que a gente está ajudando agora a divulgar na região serrana, para o estado do Rio de Janeiro, para poder expandir um pouquinho mais esse mercado e que com certeza vai fazer muito sucesso lá. Conforme eu falei com o Astro Paula, ele é o coordenador geral do estado do Rio, é um produto 100% natural, aliás, você como mulher, você utiliza esse produto, gosta, o produto é bom mesmo, fala para o nosso, aliás, vocês empresários aí que já querem adquirir, estão doidinhos, já já está aí no canto inferior da tela, o endereço, o telefone, vocês distribuidores, empresários, e vocês usuários também, né, que querem adquirir o produto, é fácil adquirir o produto, né, Francina? Com certeza, eu acho o seguinte, eu como divulgadora, como jornalista, como apresentadora do meu programa, a gente tem que testar aquilo que a gente divulga, a gente tem que falar daquilo que realmente é bom, porque o telespectador que está em casa tem que acreditar naquilo que a gente fala. Com certeza. E o produto realmente é 100%, eu testei vários, entre os shampoos, os sabonetes, os hidratantes, os perfumes também. Tem sabonete, já interrompendo, desculpa, tem sabonete também? São os sabonetes líquidos, na verdade, os sabonetes íntimos, que toda mulher com certeza usa, que são maravilhosos, né, e a gente testa e prova realmente que são produtos eficazes e são produtos maravilhosos. Então, nada melhor que a gente poder estar fazendo a divulgação aqui em Niterói, tanto quanto na região serrana, dos produtos que a Corjá oferece e que são de ponta. Os perfumes também, que a gente tem que falar, Ornelas, que são lançamento agora, eles lançaram uma linha... Perfume também? Perfume exótico. Sensacional. Com a fragrância dos perfumes internacionais, foram duas linhas, me parece, que foram lançadas. A primeira, um tempo atrás, e agora eles vieram repaginados também, com embalagens novas, mais modernas, sabe? Com fragrâncias incríveis, a fixação é maravilhosa. E com certeza, todo mundo que tiver curiosidade, que puder comprar os produtos da Corjá, vai ficar satisfeito, vai gostar. Com certeza, e que também é niteroense, né? É friburguense, mas é niteroense, né? A Francine, que é moradora aqui da Sociedade de Niterói, é também usuária do produto e também representante. E qual o recado que você dá para os empresários agora que nos assistem, para adquirir esse produto, como é que faz para adquirir? Tanto o distribuidor, que quer distribuir, como também o pessoal que tem estúdio de belezas, né? A estética, é que faz trabalho com a estética, com certeza eles vão querer adquirir esse produto. Como é que faz para adquirir esse produto? Bom, a questão é a seguinte, existe um site que vocês vão estar vendo aí na barra de carácter, com o site da Corjá Cosméticos e também os links dos telefones, tanto da região aqui de Niterói... Conforme está aí no canto inferior da televisão, você que é empresário, você que tem os estudos de beleza, você que é também usuário, está aí, quer adquirir o produto da Corjá Cosméticos, tem o site, tem o telefone e tem a sede também, né? É, tem a sede e para todos aqueles também que estiverem querendo fazer a revenda, a distribuição na região serrana, telefone, contato, o site, facebook também, vocês vão estar vendo aí, acompanhando. Então, para quem se interessar, com certeza eu recomendo, a gente está aqui num evento prestigiando, não é à toa, né? Porque a gente tem uma credibilidade também, tem uma posição e não poderia estar falando de um produto que é mais ou menos, né? E conforme, é isso aí, Francine, conforme o nosso produtor, o Juarez, está mostrando agora, só mulheres bonitas, né? Aliás, a beleza é estar na Corjá Cosméticos, né? Ela veio para embelezar realmente e fazer acontecer essa... A mulher tem um pouco de vaidade, sim, e é bom, né? Sair, se sentir bem numa festa, isso é muito bom, né, Francine? Lógico, e não só as mulheres, mas hoje em dia o mercado masculino também, ele abrange, assim, uma fatia muito grande do mercado, né? Existem pesquisas, inclusive na Europa e Estados Unidos, que o mercado consumidor masculino, às vezes ele supera o feminino. Ó, surpresa aí, ó! Tem, vaidade masculina, né? Corjá Cosméticos também proporciona para vocês que tem a vaidade, que também querem consumir os produtos, essa fatia do mercado. Bacana, tá aí a Francine, né, que é essa colaboradora, essa que faz acontecer na região oceane, que para todos vocês é representando a Corjá Cosméticos, que também é apresentadora. Obrigado por essa entrevista maravilhosa, Francine. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já, já aqui na ANOE com esse evento maravilhoso, essa premiação maravilhosa. E agora, com as meninas bonitas da Corjá Cosméticos. Vamos lá, com vocês! Beijo, pessoal!